A mãe é divino, né? É uma missão, eu acredito. Primeiro, minha mãe, pra mim, é minha melhor amiga. Eu mando foto no WhatsApp pra minha mãe. Mãe, olha só, neta. Ela, eu não sou avó de cachorro. Teve um dia, eu tava bem aduentada, assim, inquieta, e eles chegaram com o café da manhã pra mim na cama. E com aquela carinha, abriu a porta. Bom dia, mamãe, a gente veio cuidar de você. Isso é impagável. Quando você vê pela primeira vez, assim, a criança, quando você vê a sua filha, ai, é muito, é muito incrível. É difícil demais, assim, descrever esse momento com ela. Mãe, a gente desabafa, bate a porta, porque a gente sabe que cinco minutos depois, ela vai estar lá atrás da porta esperando a gente. Eu sei que eu posso contar e talvez a pessoa que eu mais brigue também por conta disso. A Frida, quando veio pra mim, foi num momento muito difícil da minha vida, porque eu tinha acabado de perder a minha mãe. Mas ela me ajudou tanto a superar a perda da minha mãe, que eu digo que ela que me ajudou, não fui eu que ajudei ela, tirando ela de uma situação difícil, assim. Ela olha igual gente, ela conversa igual gente. Ela é cheia de mania. Ela retruca quando a gente briga com ela. Pra mim, ela é uma criança. Eduardo é assim, é um doce, é carinhoso, é brincalhão. A Luísa é o abraço, aquele abraço aconchegante, que ela sempre adora dar um abraço. Ela realmente é a minha base, assim, minha referência de amor, sabe? De ser mãe. Eu acho que eu nunca tive um ídolo de música, nunca tive fã clube, não fiquei na fila pra Sandy Júnior, sabe? Mas ela é uma pessoa que é assim, eu me espelho. Eu queria ser um ser humano como ela. Apesar de não ser do meu ventre, eu sinto todas as sensações quando eu converso com outras mães que tiveram os filhos do seu ventre, eu tenho as mesmas sensações. Você ainda não é mãe de um bebezinho de verdade, então quando você for mãe de um bebezinho de verdade, que você vai saber o que é amor. Não. Pra mim, amor é amor. Pra mim é o mesmo sentimento e a mesma preocupação, realmente, de uma mãe. Eu cuido dela como filha. Eu aprecio muito a inteligência, eu acho ela uma mulher muito inteligente, uma mulher muito forte. Então, assim, eu tô bem servida de exemplo. Eu acho que tá um... Incrivelmente que pareça, eles são do jeito que eu sempre quis. Mas eu sempre esperei dessa forma e foi dessa forma que chegou pra mim. Meus amores! Meu Deus, tão bonita! Tão bonita! É meu bebê, né? Não! Ela sempre foi uma luz pra gente e nunca vai deixar de ser. E quando você vê no filho, quando percebe no filho, um sentimento e uma conexão, né, tão próximo, né, a gente conversa com o olho, né, sabe o que esperar. É a melhor coisa do mundo, realmente. Ser mãe é a melhor coisa do mundo. Obrigada por ser um silencio. E que eu te agradeço. Tchau.